Eleições 2022 Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro fez campanha em Brasília neste domingo. Acompanhe com Nani Cox. O presidente Jair Bolsonaro passou o domingo na capital federal. Candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro andou de moto pelas ruas de Brasília. Ao longo do percurso, cumprimentou apoiadores em outros veículos. Em seguida, o presidente foi até uma barraca de frango assado na região administrativa do Guará, onde almoçou. Jair Bolsonaro aproveitou para tirar fotos e conversar com os apoiadores. O presidente foi questionado pela imprensa sobre a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, que proibiu Bolsonaro de gravar lives nas dependências da presidência da República. O chefe do executivo classificou a decisão como uma invasão de propriedade privada. À noite, em uma live, ele voltou a criticar a determinação do corregedor do TSE. O padrão morado é a minha residência, ou não é? A alegação é que eu gasto meios públicos para divulgar trabalho político. Se você for comparar os meus gastos na aula morada com gastos que a pessoa me antecedeu, eu, quando cheguei em 2019, pulei na piscina. Tava uma água quente, eu falei, pô, que negócio é esse? Eu perguntei, tinha um aquecimento elétrico, não era solar, não. É elétrico. E nem esse negócio aí. Se for falar em gastos, eu que sou menos gasto. Mas, pessoal, vamos aguentar até o dia 2 de outubro. Se Deus quiser, a gente ganha o dinheiro todo. E um outro Brasil para ele estar lá pela frente. O presidente também ironizou outra decisão do TSE, que manteve no ar vídeos em que Lula o chama de genocida. É uma parcialidade enorme os julgamentos do TSE. Se ninguém tem dúvida disso. Sabe que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Ah, escondido. Como se fosse aqui um cara nas trevas. Será que ele está no Alvorada? Descumprindo hoje no TSE para a Carme Lúcia. O Lula pode me chamar de genocida? Isso é liberdade de expressão. E dois pesos, duas medidas. O Lula vai continuar me chamando de genocida. E de vez em quando, escuta pela rua, né? Estou lendo no carro, é comum, acontece. Ah, genocida! É gente que acha que eu sou de genocida mesmo. Entubou isso aí. Ou não tem do que falar e chama de genocida. Jair Bolsonaro voltou a questionar as pesquisas que apontam uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Todo mundo disse que nunca viu tanta gente reunida na cidade, com as cores, verde e amarela, tá? Feliz, participando pela ocasião das eleições. E, por outro lado, a gente fica, poxa, como é que pode o outro candidato, que segundo o data-fora tem 40%, 45%, pode ganhar no primeiro turno? Por outro lado, não tem povo na rua. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. Impossível. E ponto final. Bolsonaro, e nós sabemos que todas as eleições limpas, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja. Bolsonaro usou a live para apresentar os candidatos apoiados por ele em todas as regiões do país e indicou o que espera da eleição ao Senado. O presidente Jair Bolsonaro não comentou de onde estava transmitindo, mas afirmou que vai fazer lives nas redes sociais todos os dias até o primeiro turno.